Começamos o programa de hoje trazendo um dado relacionado à saúde. Cresce a procura por exames de testagem para infecções e doenças sexualmente transmissíveis na capital. O número de exames no CTA estadual aumentou 16% só neste ano de 2024. Há seis anos o estudante Paulo teve o diagnóstico positivo para a ranceníase. Sob a ameaça de ter um pedaço do dedo cortado e sem conseguir fazer tarefas do dia a dia, Paulo sempre está atento aos indicadores de saúde para verificar se está tudo bem. Como eu estou em reabilitação, desde o término do tratamento, eu faço um rodízio, digamos assim, de consultas bem constantes. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia de descompressão do nervo, agora eu vou fazer do outro nervo, que é do braço direito. E aí a gente está sempre renovando os exames para estar pronto, para quando chegar esse momento da cirurgia, a gente já está preparado para isso. E com a saúde sexual também não seria diferente. Ele está sempre atento para a realização de exames de STs e HIV. Eu acho super importante, faço isso desde antes da ranceníase. Toda vez que a gente tinha um cuidado aqui na família por causa da glicose, Então a gente faz exame a cada seis meses, a família faz isso. E, poxa, se você está ali e está tirando sangue, que custa você tirar mais duas ampolas para olhar como você está de verdade, ver o resultado, ver que você está fazendo as coisas da maneira correta e não ter nenhuma surpresa. A realização de testes para a detecção de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, são fundamentais para a saúde pública. Por isso, o Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA do Piauí, realizou de janeiro a abril deste ano, 7.398 exames de HIV, sífilis e hepatite B e C. Um aumento de 16,84% em comparação ao mesmo período do ano passado. A orientação das autoridades em saúde é para que as pessoas sexualmente ativas façam os testes de forma periódica, especialmente para os indivíduos com vários parceiros ou em caso de relação sexual sem preservativo ou com rompimento da proteção. O Ministério da Saúde disponibiliza testagem e tratamento para as principais ISTs nas unidades básicas de saúde do Sistema Único de Saúde e nos Centros de Testagem e Aconselhamento, o CTA. Os exames são sigilosos e para realizá-los é necessário um documento de identificação com foto ou cartão do SUS. Caso algum resultado seja positivo, o paciente deve buscar orientações no próprio local de atendimento. O CTA estadual, a gente tinha uma meta, a gente faz os testes de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, tudo com aconselhamento em saúde. E a gente tinha uma meta de ampliar o número de acessos, ampliar o número de exames. E a gente já no primeiro quadrimestre, a gente já detectou a partir do sistema de informação que nós realizamos 1.246 exames a mais do que o mesmo período do primeiro quadrimestre de 2023. Essa ampliação do acesso é uma das metas da Secretaria do Estado da Saúde. Por quê? Porque ainda temos muitos casos silenciosos de IST, não só o HIV, mas também a sífilis, as hepatites virais e menos quantidade de hepatites. Mas a gente pode destacar o HIV e a sífilis como ainda agravos silenciosos em que muitas pessoas vivem com o vírus ou com a bactéria da sífilis e não sabem que vivem e acabam não fazendo o tratamento. E aí E aí E aí E aí